Bom, a gente já falou aqui a respeito de prevenção do câncer de pele, agora tem um outro problema de pele também, que nós até já demos matéria, que é a respeito de tirar tatuagem. Já mostramos, né? É, que a gente já mostrou e tal, e vê que é difícil tirar tatuagem. Você me disse que tem agora um laser novo que facilitou essa ação aí. Exatamente. Qual que é? Depois de 10 anos de pesquisas e 2 anos na Europa, existe esse laser que é muito mais rápido, ele trabalha muito mais rápido do que os picos segundos, ele libera uma energia maior. O que significa isso? Nós conseguimos atingir o pigmento ou as melanoses, as manchas da pele, de uma maneira muito rápida, com uma energia maior, tendo efeito fotoacústico. Você destrói pigmento muito mais rápido e com menor número de sessões para retirar das tatuagens. A gente tem até uma imagem aí, como é que chama esse laser? É, Star Walker. Olha, parece um coisa de filme. Viu? Igual eu falei, de cara nas estrelas. E remove essa tatuagem, diz que remove a olheira também, é isso? Olheira e também é um tratamento para o melasma, como complemento de tudo que nós já tivemos. Então, as olheiras têm um componente de pigmentação e vascular. Marcas na pele também. Marcas na pele e manchas de nascimento, que tem uma chamada nevodiota. Aqui é o tratamento de olheiras no componente de pigmentação. O que nós tínhamos muita dificuldade em tratar essas olheiras com lasers muito agressivos. Esse, pelo fato de ser muito leve, você vai conseguir destruir o pigmento desta parte mais escura. Não esquecendo depois de tratar a parte vascular. E se for o caso de falta de... Isso é muito interessante. Chama-se nevodiota. É uma lesão de nascimento, normalmente mais em orientais, e que de difícil tratamento. Você vê que é algo muito estigmatizante. Já nasce assim, mas é mais em orientais, em 0,2 a 0,8. E o local é onde os primeiros ramos do nevo trigêmeo, acometendo inclusive o globo ocular, a conjuntiva. E nós conseguimos tratar com muito maior número de sessões. Eu já tratei há 20 anos atrás de 15 a 20 sessões. Com essa nova tecnologia, você consegue resolver com menor número de sessões de mais precisão. Para tatuagem, por exemplo. A gente sabe, eu tenho visto resultados de algumas pessoas que tiram tatuagem. E que são necessárias muitas sessões, porque depois daquele primeiro que fica branco, né? Igual esse laser aí. Nasce, na verdade, uma... Ali fica branco, parece que sumiu, né? Mas não sumiu. Não. Ali é uma queimadura, que é como se fosse fazer uma pururuca, né? Faz uma pururuca na pele. É isso mesmo. Literalmente. Aí, depois da pururuca, você cria uma casca. Exato. Tem que esperar um tempo, aí cicatriza, e depois daquele tempo você pode fazer outra sessão. Exato. Quanto diminui esse com mais rapidez com relação aos lasers de antigo? Ele consegue eliminar totalmente todas as cores numa rapidez tal, porque a energia que é liberada... De quantas sessões? De 5 a 8 sessões, diferentemente de outras tatuagens antigas, que eram de 10 a 20 sessões. Então, facilitou o número. Mas doer, dói do mesmo jeito. Não adianta. É melhor não fazer a tatuagem... Dói mesmo, dói mesmo, dói mesmo. É de se arrepender, né? E tem casos, inclusive, de nomes de pessoas que você acaba tendo... Ah, a gente sabe disso. Nossa, a gente tem foto de pessoas. Libere do seu ex. Apague, elimine. Não fique com ela, não se esconda, não se esconda, elimine. Ai, ai, meu Deus do céu. Obrigada, Otávio. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de me agradecer. A gente, prazerzão ter você aqui como se... Muito bom. Fica aí, acaba de tomar seu cafezinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.